Olá, estou de volta. Hoje vamos conhecer a história de Elis Regina, a cantora que por muitos críticos ainda é considerada a maior cantora que o Brasil já teve. Mas o que matou a maior cantora do Brasil? No final do vídeo, narrarei apenas hipóteses que pode sim ter causado a morte de Elis Regina, pois o objetivo do vídeo é narrar a história desta grande artista, pois o assunto é muito complexo em se falar. Toda fonte está na descrição do vídeo abaixo. Ah, obrigado por se inscrever no canal. Eu sou Marconi Miranda. Elis Regina veio ao mundo predestinada a revolucionar a música brasileira. Até parece exagero se não tivéssemos gravações que mostram a grandeza da voz e da interpretação da pimentinha do Brasil, como era conhecida. Elis foi uma cantora brasileira considerada por muitos como a melhor cantora do Brasil dos últimos tempos. Sua morte precoce transformou Elis em um mito. Diversas canções foram eternizadas em sua voz, entre elas, Água de Março, Casa no Campo, Como Nossos Pais. Elis Regina foi um furacão no Brasil, na própria música popular, quanto no coração dos brasileiros. A cantora Porto Alegrense foi uma das mais importantes artistas do país, além de uma das mais amadas. Sua qualidade vocal, presença de palco e personalidade forte marcaram a trajetória de Elis, que por todos esses fatores é considerada por muitos críticos a maior cantora do Brasil. Entre as décadas de 1960 e 1980, ela desenvolveu uma carreira que marcou a história da música no país. Ao longo de sua trajetória, Elis valorizou novos compositores que não tinham mercado e apontou caminhos para a música popular no Brasil, explorando não apenas os recursos técnicos de sua voz, mas também múltiplas formas de expressão, na medida em que modifica elementos estruturais da canção. Torna-se coautora daquilo que interpreta. Elis Regina de Carvalho Costa veio ao mundo no dia 17 de março de 1945, na cidade Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Seus pais eram Romeu Costa e Ercir Carvalho. Elis começou a carreira aos 12 anos, em 1956. Foi nessa época que entrou para um programa de rádio Farrupilha, em Porto Alegre. A atração se chamava o Clube do Guri. Era comandada por Ari Rego e voltada para o público infantil. Mais tarde, em 1960, então com 16 anos, a cantora ingressa na rádio Gaúcha. E no ano seguinte, tem seu primeiro álbum lançado, intitulado Viva a Brutolândia. Ainda no Rio Grande do Sul, Elis lançou outros discos. Até que, em 1964, foi para o Rio de Janeiro. Ela chegou ao Rio em plena Revolução Militar, conhecida como Ditadura. Elis se tornaria lutadora contra o regime militar, que assombraria muitos artistas. Elis não tinha medo de denunciar, não conhecia o perigo, não sabia com o que estava se envolvendo. Começou, então, a realizar muitos shows no Rio de Janeiro e em São Paulo. Nesse ano, foi convidada a integrar o programa Noite de Gala. Lá conhece Ciro Monteiro, que apresentava o quadro e depois se tornaria seu primeiro parceiro musical na TV. Nesta época, Elis criou gestos que se tornaram sua marca registrada. Quando cantava, levantava os braços e os girava-os. Ainda em 1964, Elis muda para a cidade de São Paulo e passa a se apresentar no Beco das Garrafas, onde conhece Luiz Carlos Miele, produtor musical e grande amigo por toda a vida, e Ronaldo Boscoli, com quem se casou. Em 1965, a cantora participou e venceu o primeiro Festival de Música Popular Brasileira, realizado pela TV Excelso, onde canta Arrastão, música de Edu Lobo e Vinícius de Moraes, que a apelidou carinhosamente de Pimentinha. Ainda nesse ano, compõe Triste Amor, que vai morrer, única música de sua autoria, feita em parceria com Walter Silva e gravada em 1966 por toquinho, apenas instrumentalmente. Entre 1965 e 1967, ao lado de Jair Rodrigues e do Zimbo Trio, Elis apresentou o programa O Fino da Bossa, na TV Recorre em São Paulo. O programa gerou três discos, dois Bossa Nova, um, dois e três. O primeiro, dois na Bossa Nova, vendeu um milhão de cópias. Em 1968, Elis embarcou em uma promissora carreira internacional. No Olímpia de Paris, foi ovacionada e voltou ao palco seis vezes depois, no final do show. Ela foi aplaudida por uma multidão. Os anos seguintes foram dedicados à sua evolução técnica e vocal. Foi também quando Elis passa a ser conhecida internacionalmente. Em 1971, recebeu Disco de Ouro no Chacrinha. No dia 5 de dezembro de 1967, aos 22 anos de idade, ela casou no civil com Ronaldo Boscle, 16 anos mais velho do que ela. No dia 11 de maio de 1972, depois de várias separações e reconciliações, desquitou-se de Ronaldo Boscle. Ela teve um filho com ele, João Marcelo Boscle. Elis, então, começaria um relacionamento com César Camargo Mariano, que duraria até 1981, em uma das mais bem-sucedidas parcerias da música popular brasileira. Separou-se de César após nove anos de casamento. Juntos tiveram dois filhos, Pedro Mariano e Maria Rita. Em 1974, lança em parceria com Tom Jobim o cérebro disco Elis e Tom. Em 1976, é a vez do disco Falso Brilhante. Muitos outros álbuns foram lançados pela cantora durante a sua carreira. O apelido de Pimentinha foi dado por Vinícius de Moraes. A palavra exprimia a miudez física e a personalidade explosiva da cantora, que mudava de comportamento em segundos. Era capaz de brigar aos gritos e, no minuto seguinte, conversar normalmente. Uma das canções mais emblemáticas de sua carreira é o samba, o bêbado e a equilibrista, de João Bosco e Aldir Blanc. Composição que se torna conhecida na época como Hino da Anistia. A música ficou conhecida como um hino informal de resistência à ditadura, antes da aprovação da Lei da Anistia, de 1979, que permitia a volta de brasileiros exilados. Nos anos de 1980, a cantora se aproximou do universo pop, incorporando a sonoridade dos sintetizadores em seus discos. Elis Regina foi uma artista eclética, interpretava canções de vários estilos, como MPB, jazz, rock, bossa nova e samba. Levou à fama cantores importantes como Milton Nascimento, João Bosco e Ivan Lins. Fez doento com Tom Jobim, Jair Rodrigues, entre outros. Elis foi uma personalidade importante no combate à ditadura militar brasileira, posicionando-se contra o regime que assolou o país, de 1964 a 1985. Só não foi presa ou exilada devido ao seu enorme reconhecimento. Ela declarou em diversas entrevistas seu ponto de vista e optou por interpretar muitas canções que teciam críticas à ditadura. Foi a primeira pessoa a escrever a própria voz como se fosse um instrumento na ordem dos músicos no Brasil. Em 2013, foi eleita a melhor voz feminina da música brasileira pela revista Rolling Stone. Elis foi citada também na lista dos maiores artistas da música brasileira, ficando na 14ª posição, sendo a mulher mais bem colocada. Elis Regina criticou muitas vezes a ditadura brasileira nos difíceis anos de chumbo, quando muitos músicos foram perseguidos e exilados. A crítica tornava-se pública em meio às declarações ou às canções que interpretava. A popularidade a manteve fora da prisão, mas foi obrigada pelas autoridades a cantar o hino nacional durante um espetáculo em um estádio. Fato que despertou a ira da esquerda brasileira. Elis foi a voz de protesto que ninguém pôde calar. Elis viveu intensamente, gravou 36 discos, vendeu 4 milhões de cópias, tornando-se conhecida em muitos países. Infelizmente, Elis Regina faleceu na manhã do dia 19 de janeiro de 1982. Ela tinha apenas 36 anos. Ela faleceu em circunstâncias trágicas. Seu corpo foi sepultado no cemitério do Murumbi, na zona sul da capital paulista, sendo acompanhado por cerca de 15 mil pessoas. Mas o que teria causado a morte da maior cantora do Brasil? O laudo médico atestou que a morte da cantora foi em decorrência de intoxicação causada por cocaína mais álcool. Vamos entender como tudo aconteceu. Na noite anterior, Elis e seu namorado, o advogado Samuel, receberam amigos no apartamento dela, em São Paulo. Os convidados foram embora por volta das 21 horas. E Samuel ainda permaneceu por mais algumas horas e depois foi embora para sua casa. Pela manhã, seu namorado Samuel ligou para Elis. Eles estavam falando por telefone. E ele notou que Elis passou a falar com a voz meio pastosa, balbociando as palavras. E de repente ficou em silêncio. Ele então decidiu ir até o apartamento e encontrou caída no chão. Depois de aguardar uma ambulância que demorou a chegar, resolveu chamar um táxi e a levou para o hospital das clínicas de São Paulo. Segundo a biografia, escrita por Júlio Maria, Samuel, seu namorado, tentou reavivá-la. Mas a demora de mais de uma hora aguardando a ambulância foi crucial para sua morte. Segundo consta o livro, a médica responsável pelo primeiro atendimento declarou que os sinais mostravam que a cantora havia chegado aos seus cuidados tarde demais. Nelson Mota deu na época uma entrevista à revista Quem. Ele diz o seguinte, são palavras de Nelson Mota. O laudo diz mistura de álcool e cocaína. Se mistura de álcool e cocaína matasse, 80% dos artistas que conheço estariam mortos. Por isso digo que foi acidente. Alguma coisa aconteceu que só Deus sabe algo que deu errado ali naquele dia. O produtor Nelson Mota, amigo de Elis, afirmou também nesta entrevista que houve uma fatalidade e que ela morreu por acidente de parada cardíaca. Segundo ele, Elis não era uma pessoa que vivesse drogada, que corresse o risco de uma overdose por risco. Bebia pouco, tendo fumado apenas uns baseados no começo dos anos 70. O laudo da causa da morte foi elaborado por José Luiz Lourenço e Xibliad, sendo o diretor do IML Heiri Shibata, médico considerado por ter assinado sete anos antes o controverso laudo, atestando como suicídio a causa da morte do jornalista Vladimir Rezorg, que havia sido preso durante a ditadura militar e foi encontrado morto em sua cela. Essas polêmicas envolvendo Shibata e o fato de Elis não ter histórico de abuso de drogas levaram familiares e amigos da cantora a contestarem o laudo. Um mês depois da morte, o promotor pediu o arquivamento do inquérito. Então, o que teria matado a maior cantora do Brasil? Existem algumas hipóteses que eu pesquisei, vou citar aqui para vocês. A primeira seria overdose, excesso de substâncias, o que foi descartado por amigos e familiares. A segunda seria um acidente, ela teria usado substâncias além do normal. A terceira, ela poderia ter sido envenenada. A quarta, Elis poderia sofrer de uma doença que não sabia e estava predestinada que nesse dia era o dia dela partir. Independente de qualquer circunstância, ela iria sim sofrer a parada cardíaca que lhe causaria a morte. A outra hipótese seria um acidente. Algo aconteceu de errado naquele dia, que infelizmente nunca iremos saber o que realmente aconteceu. Esta foi a história de Elis Regina, a cantora que por muitos críticos até hoje é considerada a maior do Brasil. Ah, obrigado por se inscrever no canal, obrigado por ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Até o próximo vídeo, meus amigos. Compartilhe com aquele amigo que você gosta. Eu voltarei. Até o próximo vídeo, meus amigos.